Eles me agulham Você ama mais a gordinha ou o Flamengo? No que sentido Você não respondeu Olha ali o Felipe, olha ali o Felipe Você não entendeu, eu vou repetir Você ama mais a gordinha ou o Flamengo? Oi gente, tá começando mais o vídeo por aqui Hoje é dia de vlog, porque Nós, eu e o Reboa, a gente vai assistir O jogo de Vasco e o Flamengo Lá na Mansão Kids Fã O Luiz queria muito que a gente fosse assistir o jogo lá E aí a gente gravou tudo, adiantou tudo Pra poder conseguir chegar lá a tempo Então a gente tá correndo, o gordinho tá ali já nervoso Com medo de perder o jogo Tá nervoso, amor? 5 anos foi meu hoje Enfim, e ainda tem essa rixa Porque meu pai também vai E a Rafa tá lá também E eles são mais caídos, então assim Vai ter aquela rixa ali, vamos ver quem vai vencer o jogo Então é isso gente, é dar um like nesse vídeo aí Se inscreve no canal pra não perder os próximos vlogs Os próximos vídeos E deixe um comentário bem legal aqui embaixo Pra eu dar um coraçãozinho pra você Então vambora gente, o que acontece? A gente não almoçou aí Então a gente vai ter que almoçar Antes de chegar lá na mansão Kids Fun Uma coisa que eu queria mostrar pra vocês Perguntar se Quem tem cachorro também passa por isso É, eu fico com uma dor no coração Toda vez que eu vou sair de casa Porque o Pepinho Quando fica sozinho Ele fica triste, né? Vou mostrar como ele tá pra vocês Olha como ele tá Pepinho Não precisa ficar triste A gente já volta, tá bom? Não é viagem não Beleza? Para de lamber a sapata, hein? Quando a gente viaja O Pepo fica muito chocado Sério mesmo Ele fica... Sei lá Quando ele vê mala Ele já fica triste Porque ele sabe que a gente vai passar Muitos dias longe Então às vezes Quando a gente sai com mochila Com bolsa Ele fica assim Achando que a gente vai viajar Mas a gente não vai Tá bom Pepinho? Daqui a pouco a gente volta Olha, o Gordinho vai apresentar O almoço dele pra vocês Vai, amor Apresenta Nossa, você nem esperou o Gordinho Frango, arroz, feijão Parofa, molha papai E aí, fim Hum, adoro Galera, esse é o meu almoço Estrogonofe com uma batatinha Estrogonofe de camarão E água Mas eu vou comer rapidinho Que daqui a pouco Já vai começar o jogo A gente tem que ir pra lá Agora só faltam 10 minutos pra começar o jogo O Rebô ficou tenso Com medo de não pegar O jogo de chica 15 minutos Caraca, vocês tinham que ver Eu tava nervosíssimo Mas a gente já chegou Vai dar tempo, tá? Um minuto pra começar o jogo Já estão todos aqui Vai pra cima deles, meu gol 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 Cadê? Deixa eu ver Vai, Coutinho 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 é no Barcelona Bora, bora Ai, meu Deus Ai, que batida não volta Ai, ele foi o meu bloco Ali, somos jogadores do Vasco Faz família Olha lá Gente, quem é a torcida do Vasco? Tô gravando um vlog Eu Caraca, tem imagens caindo do Flamengo? 1, 2, 3 e Vasco Mas, olha Calma aí 1, 2, 3 e Flamenguista E o que ele tem que ir, né? Felipe É o que ele tem, né? Ah, tá Tá brincando Você é pior que o nosso time daqui Vai, Vasco Vai de família Vai de família O Vasco caindo aqui, muito interessado pelo jogo É lindo Fechando o telefone lá É Vamos todos cantar de coração A Cruz de Malta é o meu perdão E feito o nome de um heróico português Vasco da Gama, tua forma se seguir Tu imensa torcida é bem feliz Norte e sul, norte e sul deste baril Tu estrela Começa a brilhar e ouvir no mar Meu caldeirão Vai com sua, vai Juninho Pernambucano Sensacional Meu Deus do céu, que desagradável Não sabia nem cantar as músicas do time Sido meu medão São genuário Só tem boba Isso Isso aqui é pra ver Ali meu filho, tira daí meu filho Vai Sai daí meu filho, sai Não, não, não Aê, vai Muito Foi pena, foi pena Não, foi pena de nada Esse jogo, aliás Cadê o ar? Sai do jogo, sai do jogo Olha, tá escutando, tá escutando Ele tá escutando Não Gente, eu não achei que foi pena Ele tá falando com a mãe dele, o juiz Oi mãe, mãe, tô no jogo Mãe, eu sou juiz Mãe, rápido Mãe, tô no trabalho Tá bom mãe, tchau mãe Põe outro jogo Gente, deixa Gente, vamos comer esse jogo Dando pelo grupo Gente, vamos comer esse jogo O meu Denn森 Vamos comer aquele jogo Vai Vai Gente do mundo Aguante, meu Deus Nosso time é forte Uuuu Tá brincando? Está brincando nela E vamos comer É graças O meu Dennem Tchau, tchau, tchau. E você, amor? Por que você é Flamengo? Eu nasci Flamengo e sempre vou te amar. Isso aí, isso aí. Era pra você explicar, mano. Pra você explicar. Pra você falar, mano. Não dá explicação, você não explica o inexplicável. Eu posso encher porque eu sou vás. Quem você ama mais? Eu ou o Vasco? Vasco? Ou o Flamengo? Como assim? Você ama mais a gordinha ou o Flamengo? O que senti? Você não respondeu. Não entendi. Olha ali o Felipe. Olha ali o Felipe. Você não entendeu. Eu vou repetir. Você ama mais a gordinha ou o Flamengo? O que? Você ama mais a gordinha ou o Flamengo? Quem você ama mais a gordinha ou o Flamengo? Ele tá... Ele tá zoando ela. Ele já entendeu. Tá... Tá registrado aqui, ó. Você não pode comparar uma pessoa. Tá registrado. Você não pode comparar uma pessoa com uma instituição. Qual é? Tava quase todo mundo dormindo já, vendo esse jogo. Chato. Mas o gol foi sofridão, tá? Olha como ficou animado ele. Não vai comemorar por quê? Não vai comemorar por quê? Eu acho que vai ser na Uvar. O pessoal aqui tá na dúvida. Então tá impedido, né amor? Temos o quê? Fogo no parquinho. O gol foi mal anulado, é isso? É isso que reclamam sempre, porque família ganha roubado e tal, tal, tal. O gol foi mal anulado. E comentário técnico, gente. Já tá tirando onda, né? Nem tá comemorando mais. Sara! Olha o olho dele, tá comemorando aí. Caraca! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Cabelo muito, né? Pô, filho! Ai! Caraca! Caraca! Caraca, meu Deus! Ih, ele faz o... Ah! Tô sadinho! Gente, vamos terminar o vídeo por aqui, né? O Carlinho tá super feliz e o Felipe também. Vamos lá, vamos lá. Tá esperado. Tá. Tava nervosão no carro, achando que não ia dar tempo de chegar aqui. Tá esperado. Então é isso, gente. Dá um like nesse vídeo. E se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vlogs. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.